Medo, tristeza e indignação. Esses três sentimentos levaram a comunidade escolar da Escola Municipal Coronel Guilherme Gaelzer Neto, do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, a fazer um manifesto no começo da tarde em frente ao educandário. Com faixas e cartazes, eles protestaram contra a insegurança no local e no bairro. Quando cheguei na escola hoje pela manhã, a funcionária me relatou que tinham entrado dentro da escola. Quando eu vim ver o que tinha acontecido, aí eu percebi três banheiros totalmente destruídos, banheiro dos cadeirantes, banheiro adaptado para cadeirantes, com a barra quebrada, uma barra de nox. As torneiras, todas roubadas as torneiras de nox. A gente se sente impotente, triste, desolado, porque a escola oferece para a comunidade várias alternativas para que as crianças não roubam o risco de vulnerabilidade social. É o programa Mais Culturação, é o programa Escola Aberta. As crianças passam, a grande maioria, sete horas dentro da escola, que é uma forma que a gente encontrou e ainda traz esses projetos para facilitar a vida dos pais, a garantia de segurança das crianças. Isso nos entristece muito chegar e ver a escola nesse estado. Então, eu sempre peço que um apelo, até que a comunidade nos ajude a cuidar, que avise a polícia quando vê qualquer movimento estranho em volta da escola, que comunique alguém que possa nos ajudar a garantir a segurança das nossas crianças. E quem está perdendo são os próprios autores. A gente, por exemplo, não pôde ir à aula, que não tem como 200 e poucos anos ficar sem usar um banheiro. Como é que a gente vem para a escola passar uma tarde toda sem poder usar um banheiro? Então, é um sentimento de muita tristeza que a gente sente. Toda a comunidade escolar, equipe diretiva, professores, funcionários, a gente está bem abalada, bem triste e muita batida. Legenda Adriana Zanotto